A nossa cultura, a nossa história, pelo menos a que eu aprendi na escola, imagino que todos vocês tiveram algo parecido, começa algo em torno de 3, 4 mil antes de Cristo, não é? No Egito, no geral, não é? Não foi em Gizé que a gente começou a história? Sim. Só que dentro da perspectiva védica, a história tem uma quantidade de anos bastante assustadora. E a gente vai focar aqui na ideia básica de que é provável que a cultura védica tenha algo em torno de 15 mil anos de idade, no mínimo. Ok? Tem a questão dos períodos glaciais, etc. E o problema da nossa história, metodologicamente falando, é que a gente só consegue fazer história com que tem provas materiais, factuais. Certo? Se alguma coisa aconteceu e a gente não tem um fóssil histórico daquilo, pra gente, aquilo não é digno de ser chamado de história. Aí tem história oral, etc. Mas o conceito fundamental do que a gente entende como paradigma histórico é quando a escrita ou registro histórico deixa um vestígio material que a gente pode calcar o nosso conhecimento a partir desse vestígio. Correto até aqui? Então, se uma pessoa tem um veda sendo falado, aquilo, pra história ocidental, não é história. Ok? Por quê? Porque não existe necessariamente escrita. Os vedas ainda só se tornam algo histórico no momento em que eles são codificados. Mas, pros vedas, aquilo que foi codificado na forma de veda já existia há bastante tempo antes disso. Por exemplo, nós temos alguns, vários problemas históricos, enigmáticos, desde a Esfinge, desde lá do Stonehenge, mas vocês podem pesquisar, eu já falei disso num live e tal. Existe uma linha que conecta o sul da Índia ao Sri Lanka, que ele é chamado de Ponte de Adão, na visão ocidental, que, teoricamente, foi a ponte construída por Rama pra passar com seu exército pra atacar o Ravana ao Sri Lanka, resgata a cita. Ok? O problema disso é que, teoricamente, isso aconteceu por volta de 5 mil antes de Cristo. No mínimo. O Bhagavad Gita, que vocês potencialmente conhecem, o Mahabharata, o Krishna, ele fala uma organização de astros siderais, que, se você for botar no computador, já tem gente que fez isso, etc. e tal, só tem uma data possível pra aquela configuração de astros ter acontecido, que é 3.102 antes de Cristo. Então, em 3.102 antes de Cristo, de acordo com a visão da história védica, já existiam palácios, e existiam reis, e existiam dinastias, e existia história há muito tempo. Inclusive Rama, que foi bem antes de Krishna. A única evidência histórica forte que a gente tem disso, do ponto de vista da nossa historiografia ocidental, é essa ponte de Adão. Que é uma das únicas duas coisas construídas por ser humano que aparecem no satélite. Uma é a muralha da China, outra é essa ponte. Então, a questão principal é, desde quando existe ser humano, enquanto ser humano cultural. Na nossa visão ocidental, isso dá 4.000 antes de Cristo. Na visão védica, hindu, ou qualquer coisa, o registro é algo em torno de 15.000 antes de Cristo. que é quando, aí tem todas umas discussões metafísicas que eu não vou entrar aqui muito no caso, que é quando um estado de consciência mais elevado se manifestou nessa terra, e ajudou os seres humanos a terem um conhecimento de como se conectar com o divino, e deixar de ser animal, no sentido comer, dormir, se reproduzir. Que é meio que o nascimento dessas deidades hindus, de Shiva, Vishnu e etc. Existe um mundo que a gente não conhece por conta das glaciações, e porque muito do que as pessoas... O ser humano, no geral, ele vive perto da água. Certo? Vive perto ou do rio ou perto do mar. Por exemplo, a cultura védica. Um dos rios, que era o rio principal da cultura védica, que é o Sarasvati, secou há bastante tempo já. E nesse processo, uma cultura que estava ali meio que no norte do Himalaia, foi um pouco para o Ganges, etc. A visão ariana, ocidental, a gente não vai entrar muito na discussão aqui agora, diz que isso veio lá do centro do umbigo da existência que é a Europa, e se espalhou para o resto do planeta, porque se não fossem os europeus, o que seriam de nós, né? Toda historiografia que a gente estuda é uma historiografia eurocêntrica. Eurocêntrica, onde os arianos vêm da Europa, etc. E, de alguma forma, a cultura védica é uma cultura que vem originalmente, dentro dessa visão eurocêntrica, de alguma forma, dos povos que foram originar quem hoje em dia vive na Europa, etc. Isso dá uma legitimidade à Inglaterra, à Grã-Bretanha, em colonizar a Índia, etc. Tem todos os processos geopolíticos aí, dos séculos XVIII, XIX, etc. Mas, na visão védica da coisa, o ser humano já existe aqui, enquanto ser humano cultural, há muito tempo. E o mais importante disso tudo é o que que torna o ser humano uma coisa distinta dos outros animais, num ponto de vista mais social, etc. É a capacidade de comunicação. E a capacidade de transmitir cultura através da comunicação. E é difícil. Transmitir cultura é um telefone sem fio. Transmitir cultura é uma das coisas mais perecíveis que existe. Porque sempre envolve a interpretação do quem está escutando, do que que o outro falou. Certo? Então, o centro da cultura védica, e não só da cultura védica, tem outras culturas por ali, ao redor dos Himalaias também, é você ter uma linguagem muito robusta, que consiga traduzir cultura com um grau de fidedignidade muito potente. Ok? No ocidente, isso apareceu com aramaico, apareceu com latim, etc. Com essas línguas que a gente chama de sacras. Por que elas são línguas sacras? Porque elas conseguem transmitir o papel da vibração dentro da informação. Então, eu não sei se vocês sabem, mas antes da gente aprender a falar, a gente aprende a cantar. O canto, ela é uma manifestação mais primária do que a comunicação. No geral, a gente, na visão ocidental, a gente aprende o significado e a partir do significado faz a música. Mas na natureza não é assim. Na natureza, a natureza canta e nem sempre quando ela está cantando, ela se comunica, no sentido de gerar comunicação de um para o outro. O canto é uma manifestação emocional, é uma manifestação do nosso estado sentimental. Ok? E a partir desse canto foi surgir o Devanagari. O Devanagari é tido como o canto dos pássaros, pelo menos numa das interpretações. Ok? Então, teoricamente, o Devanagari foi escutado da natureza para expressar como cantar e não exatamente como falar. depois de um tempo. Isso foi se perdendo um pouco e virou uma fala. Tanto é que alguma parte do Devanagari, por exemplo, a letra LUR, que é uma letra que aparece nos Vedas, não aparece depois muito hoje em dia. Porque a gente foi perdendo a capacidade de cantar para o divino. Mas, no início, os cantos védicos eram apenas cantos de estar, digamos assim, chapadão de divino, empapado de divino. E esse canto que saía era um canto de comunhão, um canto de agradecimento, um canto de louvação. Ok? Então, se isso aconteceu há 3 mil anos, se isso aconteceu há 6 mil anos, se aconteceu há 9 mil anos, se aconteceu há 20 mil anos, se aconteceu há 100 mil anos, é claro que a gente tem uma visão ocidental dos registros fósseis que fica um pouco difícil de você estender isso infinitamente. Mas, um fato é que a gente tem homo sapiens dentro da visão ocidental da coisa, tá? Não estou falando nem só do todos os homos, Neandertal, etc. Estou falando só do homo sapiens que, teoricamente, a nossa cabeça não consegue escutar essa informação com algum grau de facilidade. A gente já tem homo sapiens no mínimo, eu acho que é 30, 40 mil anos. É um pouco esquisito. A gente ter 30, 40 mil anos de espécie e ter 5 mil anos, 6 mil anos de história. Se você pensar, o que aconteceu com esse buraco? Certo? Dentro da perspectiva védica, esse buraco, ele é vivido num período onde as pessoas deixam poucos registros históricos até, sei lá, 10 mil anos atrás. Onde, teoricamente, começa meio que o que a gente chama de história. Com gente construindo palácio e etc e tal. Ok? Então, esse processo dos Vedas, ele foi primeiro escutado na natureza, como o Devanagari, que é o lugar onde esses seres de luz habitam. Ok? O Devanagari, ele é a residência dos Devas. Os Devas são seres de luz que não precisam da matéria para se sustentar. São entidades energéticas, mentores espirituais. e, digamos assim, como a gente monta isso numa linha, ajuda aquela frequência a ficar naquele lugar. Por exemplo, se você pega um chip e põe no teu celular, uma companhia telefônica funciona. Se você põe outro chip, outra companhia telefônica funciona. A forma daquele chip ali vai influenciar no qual é o Deva que vai se manifestar ali. Então, foram formados 52 sílabas, etc. Dos sílabas, por assim dizer, 52 fonemas que, depende da forma como você conta, mas que seja, 52, 54 e tal, formam esse lugar onde a gente consegue acessar um estado de consciência diferenciado. Por isso que a gente começa a prática do curso Cantando Mantra, etc. Porque a gente não está aqui falando só com a nossa cabeça de neurônio. A gente está abrindo o nosso heliporto para que essa consciência divina possa, digamos, entrar no nosso sistema e ser decodificada pelo nosso sistema. E para isso a gente liga uma tecla SAP. No geral, quando você está estudando tradições espirituais, existe uma linguagem específica que é a tecla SAP daquela religião. No ocidente é basicamente latim-aramaico, grego talvez em algum grau. Mas a ideia é que quando a gente começa a praticar o Devanagra e a gente começa a acessar um campo de informação, seja o mantra do Patanjali que você está cantando no início da prática do Ashtanga Yoga, seja um Om que você está fazendo no início da tua prática de Yoga, isso ajuda a gente a se sentir mais canal do Divino. Eu não sei se vocês têm uma experiência muito evidente disso, mas, por exemplo, esse final de semana a gente estava fazendo um curso de Nada Yoga e, nossa, foi um curso bem forte e tem a sensação de que você é tocado. muitas vezes você pode até sentir que parece que alguém põe uma mão na tua cabeça, assim, etc. Eu não sei se vocês já tiveram essas experiências mais malucas, mas é como se houvesse uma pressão energética no teu sistema, você pode sentir isso no corpo todo ou só na cabeça. A cabeça é um lugar, digamos, privilegiado para isso acontecer, mas não precisa acontecer só lá. A cabeça é principalmente quando você está sentado, quando você não está sentado aí muda bastante. Mas existe essa noção de que você é reorganizado energeticamente. E aqui o nosso primeiro ponto do Ashwini tem a ver com Devanagari, tem a ver com IAST, essas coisas assim, porque tudo começa a partir da linguagem e antes da linguagem existe a vibração. Por isso que antes da gente começar o curso, antes da gente entrar na parte da linguagem, da cabeça entendendo, a gente entra com o som, porque o som ele é uma flecha sonora que ajuda o nosso sistema de eu vou entender o mundo e vou ser feliz por conta disso, ser, digamos, reconfigurado, digamos, perder essa carapaça toda e a gente simplesmente sentir, sentir a presença divina nas nossas vidas e estar se sentindo extremamente abençoado, agraciado, qualquer palavra que vocês quiserem, pelo fato de estar aqui. Você está aqui e você sente que está aqui, te ajuda a estar conectado. E esse processo tem muito processo do mantra. O mantra, ele depende muito do estudo energético do som. Ele não precisa necessariamente ser feito em Sanskrit ou Devanagre ou qualquer coisa que você queira chamar. Muitas vezes em latim funciona. Eu de vez em quando ponho um canto gregoriano quando eu estou dirigindo para aquilo ter o efeito de aumentar o espaço na mente. Ok? A gente aqui vai ficar mais no Sanskritam que a gente vai chamar de sânscrito daqui para frente e tal. Mas é só por uma questão de a gente estar nesse ambiente energético. Ele não é necessariamente o único ou o melhor ou qualquer coisa que seja. Ok? Bom, aí vocês me dizem se eu conseguir responder pelo menos o mínimo da pergunta que vocês trouxeram. Psicologia Védica com Tiago Namastê Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta e assiste lá que tem um material muito bom. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê! Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê arroba gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Namastê!